Na obra O Poço do Visconde, de Monteiro Lobato, há o seguinte diálogo entre o Visconde de Sabugosa e a boneca Emília. Senhora Emília, explique-me o que é hidrocarboneto. A atrapalhadeira não se atrapalhou e respondeu. São misturinhas de uma coisa chamada hidrogênio com outra coisa chamada carbono. Os carocinhos de uns se ligam aos carocinhos de outros. Nesse trecho, a personagem Emília usa o vocabulário informal que a caracteriza. Buscando-se uma terminologia mais adequada ao vocabulário utilizado em Química, devem-se substituir as expressões misturinhas, coisa e carocinhos, respectivamente por... Bom, então vamos começar aqui pelo basicão que é o seguinte. A gente sabe que os hidrocarbonetos recebem esse nome justamente pelo fato de serem constituídos de hidrogênio e carbono, como o próprio texto aqui já está dizendo. E aí eu vou utilizar como exemplo, né, eu poderia utilizar vários exemplos, mas eu vou utilizar um que é bem famoso, que seria o eteno, tá? Eu vou utilizar o eteno. O eteno a gente sabe que tem dois carbonos, né, e aí a gente tem uma ligação dupla entre esses carbonos e ali os demais hidrogênios. Essa estrutura aqui, né, quando eu olho a estrutura e vejo esse trecho aqui do texto, que é assim, olha, os carocinhos de uns se ligam aos carocinhos de outros. Quando fala de se ligar e carocinhos, eu só posso estar pensando em quê? Em que o átomo de carbono se liga a outro átomo de carbono, né, e também com hidrogênio e tal, eles vão se ligando. Então, quando fala de ligar aqui, a gente está pensando que os átomos de um se ligam aos átomos de outro. Então, o último termo aqui, carocinhos, que na minha avaliação é o mais fácil para o candidato poder entender, ele poderia vir aqui, ó, e ver que na letra A já fala de átomos. A letra B não fala, a letra C não fala e a letra E não fala de átomos, tá? Então, nessa análise aqui, eu eliminei a alternativa B, C e E. Aí eu estou entre a letra A e a letra D. Agora, o lance todo é, o segundo termo, né, que está aqui na alternativa A seria elemento, enquanto na letra D está falando de substância. Aí, lá no texto, ele diz assim, olha, são misturinhas de uma coisa chamada hidrogênio contra coisa chamada carbono. Essa coisa aqui, ó, coisa chamada hidrogênio, essa coisa aqui só pode ser o elemento químico. Então, quando a gente está falando de hidrogênio, a gente está falando do elemento, né, coisa chamada hidrogênio, estou falando do elemento chamado hidrogênio, coisa chamada de carbono, estou falando do elemento chamado carbono e não a substância, tá? Então, com base nisso, a gente chega na alternativa A, que seria a correta, onde o trecho aqui seria, ó, são compostos do elemento chamado hidrogênio com outro elemento chamado carbono. Os átomos de um se ligam aos átomos de outro, tá? Então, essa seria a ideia aqui que a Emília tentou passar dentro aí da linguagem formal da química, beleza? Então, é isso, galera, questão de número 23, alternativa A seria correta? E na minha avaliação seria mais fácil aí, né, eu acredito que a maioria dos candidatos começaram fazendo aqui justamente pelo carocinhos, que ficava bem evidente que se tratava de átomo, e aí, ao eliminar alternativas, ficava bem evidente também verificar que a coisa quer dizer que a gente está falando do elemento, tá? Então, é isso, galera.